Fala galera, aqui que eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês dois em um aí de Boko No Rito. Galera, Bazzara soltou essa música aqui e pelo que eu entendi é tipo um remake, tá? Agora eu não sei se vai ser um remake de letra, de musicalidade, de imagem, eu não sei, que é Causa e Efeito Dabi. E aí eu vi que eu não tinha feito também o do Enigma. Aí meu amigo, vamos fazer os dois juntos, ó. Rap do Dabi, cremação, enigma. Então, velho, a gente sabe, velho, a gente não assistiu, galera. Boko No Rito, tá? Tá na lista pra ir pra live, tá? Tá na lista pra gente assistir em live. Mas a gente sabe muito da lore, desse personagem, por conta das outras músicas que a gente já reagiu, tá? Então bora ver como é que vai ser a visão do Bazzara e do Enigma referente a esse personagem. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like, ajuda muito. E nos acompanha lá na roxinha, tem live já, já às 18h, hein? Parte pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. A gente vai começar pela do Bazzara. Bora! O meu nome é Toya Todoroki, e até agora no dia de hoje, eu matei mais de 30 inocentes, culpado, não entende? É quem vocês chamam de herói. Fui descartado, pois eu era só um defeito. Pra geral, foi meu perfeito. Fui feito um casamento forçado. Cria laços, penso que seria desfeita. E como causa e efeito vai passado, não pode ser apagado. Essa pegada rock eu gosto. É massa, né? É muito massa. Eu sei nascer como o Dabi e o Ei. Vocês não são nada hábeis, eu sei. Eu ignoro, você show do mesmo frente ao passado. Pois nosso objetivo é o Bacogô capturado. Um talento que não pode ser desperdiçado. Então eu espero que eu proteja seus alunos. Mas então me diga como não subestimá-los. Se acha como pensamos, aquela segunda! Pela ligada, os vilões é quem devo escutar. Foda! Foda! Caraca, velho! Caraca! 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 Como um banco para chegar aqui Apenas um cadáver que anda arratava este ódio é o que me mantém Mas calma pai, porque agora eu vou ser Mas foi amor, eu, que terminou E eu, e isso é tu, que amarei Tudo que é teu, é seu próprio aqui, eu, se gerar, se morra Eu sou fã, eu vou saber que eu me empolguei A chama sem ser feito tudo ser, eu, que amarei Eu não quero ser ninguém, sou do mesmo tempo Como perfeito, você é o primeiro, seguindo o rumo É porque, e nós é real, é real, mas vai em mãos Vamos me diga o agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu posso ter sido derrotada Era só uma questão de tempo Mas eu não mudei Não tenho arrependimento Nossa, velho É o gente É pesado, velho É pesado, é pesado E não é bem Eu sou de quem sou mais amado Tudo mudou Você me desou Pois é em seu voo Você está colhendo tudo o que você plantou Da escuridão Não existe mais nada em meu coração Não sei Não é bem Não é bem Não é bem Não é bem Que vai ser introduzida a lore do personagem na obra Cara, eu acho que quando saiu a primeira vez Mano, acho que a mente da galera explodiu Mano, ele é filho do cara lá que quer ser o número 1 Ele? Cara Tipo assim, mano Tipo assim, eu não gostava Antes de eu saber disso aqui Eu não gostava tanto do Endeavor, tá? Aí depois eu descobri isso aqui Depois disso, né? Cara, meu amigo É o pior Mano, o pior de todos Meu Deus do céu, cara Gostei muito da agressividade aqui do Bazar E a letra Mano, a letra A letra é forte, cara É porque a letra Tipo assim, é porque Principalmente esse começo com o refrão É Cara, esse Esse que a gente vai Cara, assim, né? É porque Ele se compara ao pai dele de Ruidade que ele fez, né, mano? Cara Eu não discordo, tá? Não discordo da ruidade do pai dele Porque o cara Cara, depois que a gente descobre Assim, né? Mais vocês do que a gente Que vocês assistiram, cara Deve ter sido revoltante Eu acho, tá? Eu fico revoltado Eu nem vi É verdade Eu acho que a primeira vez Que eu ouvi um som do Dab Eu chorei, velho Foi O primeiro som Que a Bia viu do Dab Eu chorei Eu acho que foi do Nrap Pegou ela Pegou ela, mano Mano, pega Putsgrilo Então, bora nós Agora a gente vai pra do Enigma Que é um pouquinho mais antiga Mas a gente não fez, tá? Bora lá Climação, bora Se não sabe Vou esmagar a tua sociedade Sou mal que sua paz invade Sinta a minha cremação Eu não sou o Dab Eu não sou o Dab Tá ligado os vilões Meu nome é Dab Eu não tive uma história feliz Marcas foram deixadas no corpo Como cicatriz Me diz Como não vê que seus heróis Não são reais Guiados por interesses São tão artificial O que é isso? Caralho! Fogo! Saiba que vai se queimar! Sinta o poder da cremação! Na minha frente não se meca! Evolta a temperatura até que seu corpo derreca! Vocês são vossos incineram utilizando a blue flame Até que tudo siga a ideologia de estrela! Se não sabe! Pois me agrada a tua sociedade! Sou o mal que sua paz invade! Sinta a minha cremação! Soldável! Catável! Uma missão, operação, acampamento, a invasão! Então me diga! Jardim consome sua preocupação! Você aproveitando das suas falhas em momentos oportunos Espero que você consiga proteger os seus alunos Nossa! A figura em bagulho pra quem ele fica entre nós Um talento grande assim não pode ficar entre heróis Sou bem chamarmos vocês como não faríamos isso Se vocês agem da forma exata que a gente pensou Reros profissionais tremem quando mexem a massativa Perderam no momento em que perderam a iniciativa Somos tão poucos e o plano nós conseguimos cumprir Como acha que o mundo inteiro com isso vai se sentir Nos moldes da sociedade eu não me encaixo Então vou esmagar lá de cima pra baixo Que foda, velho! É melhor você não ficar Se você brincar com fogo Saiba que vai se queimar Sinta o poder da cremação Na minha frente não se meta É boa temperatura Até que seu corpo derreça Eu sou fosso se cinera Utilizando a blue flame Até que tudo siga a ideologia de spray Se não sabe Mas na cara tua sociedade Sou o mal que sua paz invada Sinta a minha cremação soldável Yeah A liga dos vilões Shigaraki Eu nunca dei a mínima pra isso Apenas uma pessoa Com uma única convicção Tem o poder pra mudar o mundo Nossa! Que foda Os heróis são todos falsos Nenhum deles é verdadeiro E é por esse motivo Que eu sou aquele que irá realizar a vontade de stay Que foda, velho! Nossa, mano! Música Mano do céu Eu gosto demais dessa pegada do Enigma Cara, o Enigma ele consegue Raipar um negócio absurdamente, né, cara? E eu, macho, eu fico revoltada Porque tem uma galera que ainda diz Que esse cara é ultrapassado Mano, cara É sério, gente Desculpa, mano Quem fala isso não entende Que pegada boa, velho, que esse cara tem Ele consegue Raipar o personagem Tipo assim Mano, eu nunca assisti Nem sei como é Mas dá vontade de você já ir lá E eu quero saber quem é esse personagem Eu quero conhecer a história dele Quero entender porque que ele é assim E olha que essa música aqui É um pouco antiga, tá? Velho, as músicas do Enigma são atemporais É atemporal, velho Desculpa quem Discorda, cara Desculpa, é quem não entende É isso Porque toda música do Enigma, cara De dois, três anos atrás Cara, se você escutar hoje É hype É hype Se você escutar hoje é hype Porque ele consegue ir na essência do personagem, cara É bom E hype, e hype Agora Ó, tu sabe quem é o Sten, não? Não Não O Sten é esse cara aqui Que apareceu até ontem com a língua Ah, sim, sim, sim A ideologia dele é a que o Dabi segue Pelo que eu entendi, galera Pelo que eu entendi E qual a ideologia dele? A ideologia dele é que todos Não existe herói bom Só existe Tipo assim Todos os heróis que se dizem bom Ele vai matar Porque é tudo mentira É tudo falso Nenhum herói é bom Nenhum herói é bom Cada um segue as suas próprias convicções É o que convém Isso, o Sten só respeita um herói Arumait Ah, o Arumait Ele, ele, mano, você, de todos vocês Eu só respeito um Um homem Eu fiquei, caralho Não, mas assim, tipo assim Velho, com certeza Eu nem conheço esse Sten Mas com certeza Deve ter uma história por trás É, claro Ele deve ter se decepcionado com algum herói Ele deve ter vindo alguma bosta Um herói fazendo, velho Galera, se vocês sabem Eu acho que eu falei certo, tá? Se eu tiver errado Me corrigem nos comentários E se Tem a lorezinha do Sten, velho Deixa aí também, mano É por essas músicas aqui Que a gente fica mais hypado De começar a assistir a live Boco no Hero Será que o Sten É, 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 é aquela pegada Ele pensa De acordo com aquela pegada Ela daquela série de heróis Aquela série de heróis É, é capaz Como é o nome da série, hein? O The Boys, não The Boys Será que ele vai por essa pegada aí? Eu acho que é capaz Será? Porque eles não são verdadeiros heróis É verdade É Seguem as próprias convicções ali Que convém Pela mídia, não Tudo é lindo É Tudo é maravilhoso Agora vai ver Vai ver como é por dentro É Então, galera Deixa aqui nos comentários Se vocês apoiam a gente assistir em live Boco no Hero Man, se Deus quiser A gente vai chegar Mas eu apoio Eu também apoio Também apoio Pra gente entender muito mais Desse universo Se tiver outro som De Boco no Hero Deixa nos comentários Que a gente não fez aqui no canal É só deixar nos comentários também Beleza, galera? É isso Estamos ficando por agora E até a próxima Tchau 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 Tchau